O Banco Bradesco veio com um resultado bem melhor que a expectativa, né? Vocês gostam de Bradesco? Tá na hora de chutar? Eu acho um chatão. Entre Bradesco, por exemplo, e Banco do Brasil, eu fico no Banco do Brasil. O Bradesco, eu acho que ele tá meio que o não fede, não cheira, você consegue opções melhores. O Itaú, ele tá muito mais ativo do que um Bradescão. Muito mais. Ele vai lá ver que uma empresa tá evoluindo, ele compra aquela empresa. Que é mais fácil do que começar um negócio do zero, né?